No final do vídeo vocês vão ver que eu ganhei duas facas Uma faca ficou pra mim, uma faca inclusive muito rara, muito desejada por muitas pessoas E uma outra faca a qual eu quero surtear pra vocês E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal E como vocês viram aí no título, hoje eu simplesmente abri todas as caixas da história do CSGO Todas as caixas que já lançaram, desde a mais antiga até a mais atual Ganhei muitas skins, tive muito profit E pessoal, no final do vídeo vocês vão ver que eu ganhei duas facas Uma faca ficou pra mim, uma faca inclusive muito rara, muito desejada por muitas pessoas E uma outra faca a qual eu quero surtear pra vocês Acontece galera, que eu nunca fiz um sorteio de faca aqui no canal né Pelo menos não um sorteio que eu mesmo banquei E por ser um item muito caro, mais de 200 reais Para o sorteio acontecer, eu preciso que vocês batam nesse vídeo a meta de 7 mil likes Pode parecer uma meta muito alta, muito difícil Quase impossível talvez para o nosso canal, mas não Já batemos essa meta aqui muitas vezes Já chegamos inclusive a bater 10 mil likes em vários vídeos Então mano, vamos fazer o seguinte Todo mundo deixa o like e manda o vídeo pra pelo menos um amigo Porque se cada um mandar o vídeo pra pelo menos um amigo Eu tenho certeza que a gente consegue bater essa meta rapidão Então assista o vídeo até o final Pra vocês verem qual é a faca que eu escolhi pra vocês E qual é a faca que eu peguei pra mim E não se esqueça de deixar o like O site que eu estarei gravando hoje é, na minha opinião O melhor site para você ganhar skins de CS GO Lá você pode depositar skins CS E você também pode retirar skins CS A diferença é que você retira por um método Que você lucra muito mais Então tipo, eu vou dar um spoiler aqui Eu peguei uma faca pessoal de mais ou menos 900 dólares Só que eu paguei nela simplesmente quase metade do preço pessoal Eu paguei na minha faca 480 dólares Então vocês vão ver aí no final, é uma faca muito rara E o site é muito bom Não se esqueça de entrar aí no site pelo link da descrição E utilizar o meu código E caso você tenha alguma skin aí que você queira depositar Não se esqueça de entrar aí no site pelo link da descrição Utilizar o meu código E caso você tenha alguma skin aí sobrando Deposita lá e tenta um profite Porque a chance de você perder dinheiro nesse site pessoal É muito pequena Sério Vamos lá pessoal, já estamos aqui no Death Drop Vamos abrir muitas caixas Temos ali 1000 dólares E como eu disse anteriormente Tudo que eu ganhar vai para o meu inventário E galera, eu estou falando de skins de CS GO Você não entendeu errado Isso daqui é um site de skins CS Não é skins de GO E manos, o sistema que eles bolaram aqui Para que você possa retirar skins para o seu inventário É muito inteligente É muito inteligente E eu confesso que é até melhor do que os sistemas anteriores Aquela atualização da Valve Que colocou o Trade Lock de 7 dias em qualquer tipo de troca Porque aqui você lucra muito mais Não entendeu ainda? Calma, calma, calma Que já já eu explico com detalhes Inclusive que nesse vídeo eu vou retirar algumas skins para o meu inventário E vou retirar uma skin muito da hora para vocês Que eu acho que vocês já devem pensar o que vai ser, né? Vamos lá pessoal Tenho 1000 dólares como eu já disse E que caixa eu vou abrir, mano? Vou começar aqui por essa Juice Fruit 60 dolinhos Eu gosto bastante dela, então vamos abrir pessoal Logo 4, mano Vai logo 4 Vamos ver o que vem Oh my god Já começamos com... Mano, nada mais da menos que duas... Nossa, duas faquinhas aqui Perfeito, cara Tá perfeito Já aprofitamos Já aprofitamos Vamos lá Mais 4 caixinhas dessas Vamos ver o que a gente ganha Agora deu bem ruim, é Agora não foi muito bom não Vamos abrir aqui essa caixa premium Uma caixa que eu gosto bastante Olha quanta skin da hora dá para vir, pessoal Muita skin da hora Custa 35 dólares Então vamos abrir 4 dela também, pessoal Vamos abrir 4 Vamos ver se a gente tem sorte nesse negócio 49, 71, 56, 71 Só teve profit aqui Só teve profit Já gastei grande parte do meu dinheiro ali Vocês podem ver Eu estou com 382 só Mas eu vou aproveitar esse momento do vídeo Para dar uma dica, beleza? Pessoal, entrem aqui no site Pelo link da descrição Logo em Costa to Steam Que vocês estarão automaticamente utilizando o meu código Isso me ajuda muito Além disso, pessoal Vocês podem vir aqui nesse maisinho E caso você queira depositar dinheiro aqui no site Créditos pagando por Paypal Cartão de crédito Aqui você coloca a quantia que você quer depositar Eu aconselho que você coloque tipo 5 dólares Para abrir uma caixa de Alp Uma de 47 35 para abrir uma Premium Enfim Independente do valor que você queira colocar Antes, vem aqui E clique em usar o cupom E utilize o cupom CACHORRO1337 Exatamente como está aí na tela Exatamente como é o nome do canal Porque fazendo isso aqui, pessoal Você vai ganhar 5% de bônus Do que você depositar aqui Ou seja, se você depositar 100 dólares Você ganha 105 dólares Esses 5 dólares É basicamente uma caixa de Alp de graça Então vale a pena E dá para você depositar também skins aqui no site Então se você tem algumas skins sobrando no seu inventário Entre aqui no site E deposita aqui, ó Só clicar em SkinPay Ele vai abrir aqui esse outro site Que é o SkinPay.com Vai carregar todas as suas skins E é só você selecionar aqui o que você quer depositar Pode mandar oferta sem medo nenhum E o valor desse skin vai ser convertido em crédito aqui no site Se você utilizar o meu cupom Também tem aquele bônus Mas vamos lá Vamos ver aqui outra caixa para abrir Vamos abrir a caixa de Alp Que é a caixa, pessoal Que se você depositar em tipo 100 dólares Você vai ganhar uma dessa de graça Então vamos abrir aqui 4 A gente gastou 20 dólares Vamos ver o que vem para nós As imóveis de 57 Uma de 26 Outra de 32 Eu fico impressionado Porque eu nunca perco dinheiro aqui nesse site Sério Eu fico impressionado Eu nunca perco dinheiro nesse site Eu só ganho dinheiro Uma coisa muito legal que tem aqui nesse site, pessoal É que ele tem todas as caixas do próprio CSGO Só que por um valor muito mais em conta E a chance de você ganhar alguma coisa boa aqui É muito maior Então vamos abrir todas as caixas, né? Pelo menos Pelo menos as mais famosas Vamos lá Vamos começar aqui pela CSGO Weapon E para quem não sabe A caixa mais antiga do CSGO Então vamos abrir aqui A Weapon Case A caixa mais antiga do CS Vamos ver o que a gente ganha É, assim Até que foi bom, ó Paguei 2 dólares O total aqui deu 8 dólares E eu ganhei, ó 10 Então foi bom Vamos abrir aqui também, pessoal A caixa Chroma A caixa que fez muito sucesso quando foi lançada Vamos ver o que a gente ganha nela Uma arma de 14 Eu acho que só essa de 14 já valeu a pena Porque eu paguei no total 6 dólares Então só aquela de 14 valeu a pena, mano Vamos abrir aqui uma Shadow Case, vai Vamos abrir 4 também Gastando 6 dólares aqui Vamos ver o que vem pela nós Tem uma coisa boa 6 dólares Essa aqui eu acho que vai dar ruim Essa aqui deu bem ruim, por sinal Perdemos aqui uns 4 Vamos abrir a caixa Gama Essa caixa, mano Ela foi lançada Praticamente no mesmo tempo que eu comecei a jogar CS Então eu abri muito dessa caixa E, ó Mano, 8 dólares 9 praticamente 9 dólares Deu lucro Spectrum, mano Quem não lembra da caixa Spectrum É a caixa que dá pra ganhar essa USP aqui É a USP do meu inventário, né A USP Leonor É a mais bonita do jogo Vamos abrir 4, mano Essa daqui é um pouco mais cara A gente tá gastando 18 dólares Vamos ver se a gente ganha mais que isso E deu péssimo Nossa senhora Horrível Horrível Vamos ver a caixa da Operação Hydra Essa daqui eu também abri bastante, mano Essa caixa eu abri bastante, velho 16 dolinhos Vamos tacar tudo nesse negócio Eita Ó, não Uma de 21 Ó Uma de 21 e uma de 6 Então foi bom pra caramba, mano Foi muito bom, velho A Spectrum 2, mano Vamos abrir a Spectrum 2 Que é aquela caixa que veio a K47 Imperatriz Que, pra muitos É a K47 mais bonita do jogo Eu concordo em pardes Eu acho que ela só perde pra Fire Serpent Mano, o ideal é ter um lucro, né Eu quero ter um lucro do top Ganhamos 15 17 Tá bom, tá bom Vamos agora pra última caixa que lançou Que foi a Clutch Case Ela custa 4 dólares aqui no site E dá pra vir luva Será que a gente tem a sorte de ganhar uma luva? É bem difícil Mas vamos tentar Vai, vou abrir 4 também, mano Tô nem aí Vamos ver o que a gente consegue pegar aqui Hum Muito ruim, cara Péssimo Vamos abrir essa caixa aqui Essa caixa um pouco mais diferente Sports 2013 Vai, essa é antiga em 2013, mano 4 caixas por 12 dólares Vamos ver se a gente ganha mais do que isso 7, mano Perfeito, perfeito Gastamos 12, ganhamos 16 É o que eu tô falando, pessoal Pra você perder dinheiro aqui nesse site É difícil É bem difícil Galera, eu ainda tenho ali 237 dólares Mas eu não vou abrir agora, não Vou deixar pra depois Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que faz Pra mandar todas essas skins Para o seu inventário Do CSGO Bem, eu vou pegar aqui 500 dólares Só pra usar como exemplo Então a gente clica aqui Em Cash Out Aí a gente seleciona O que a gente quer mandar pro inventário Então deixa eu selecionar aqui Aqui, ó 506 dólares Tudo bem E na hora de retirar Ele vai pedir pra você colocar o seu código De alguma carteira Ethereum O que que é Ethereum? Ethereum é a mesma coisa que um Bitcoin É uma moeda criptografada Aí agora você pode estar ficando confuso Fechar o vídeo Ah, deixa esse negócio pra lá Não, calma É muito fácil Galera, eu vou deixar aí na descrição Um site O qual eu fiz a minha carteira Minha carteira pra guarda Ethereum É o Crypto MKT Lá você cria Mano, muito fácil Não tem taxa nenhuma Você só cria lá a conta Com seu e-mail e tal E aí você vai ter um código Você vai ter um código gigante Que é o seu código E aí você vai colocar o seu código Aqui no Death Drop E aí o que que vai acontecer? O valor das skins Vai ser enviado pra você Em Ethereum Que é essa moeda online Já já eu mostro Como você faz virar skin CSGO Mano, eu sei que agora Você deve estar tipo Que negócio chato, velho Mas é muito fácil Vocês vão ver Então pronto Eu já estou aqui no site Eu tenho minha conta criada Já tudo certinho Eu tenho aqui o meu código E aí o que que vai acontecer? O Death Drop Ele vai depositar Aquele valor que eu pedi Pra retirar das skins Aqui em Ethereum Na minha carteira E aí como você faz Pra pegar isso em skins? Você tem que ir aqui nesse site Que é o Beatskins É um site parceiro do Death Drop Ele é um site exatamente Igual o Open Skins Aqui você pode vender E comprar skin de CSGO E aí o que vai acontecer? A gente vai comprar A skin que a gente quiser Com aquele Ethereum Aqui nesse site E tem muita skin Mano, tem qualquer tipo De skin que você possa pensar Então como a gente faz Pra adicionar créditos Aqui no site, pessoal? Antes de tudo Você tem que logar com a sua Steam Obviamente Clica aqui em Balance Aqui tem as opções de depósito No meu caso E a forma que eu estou Explicando pra vocês É só clicar aqui Em Ethereum E aqui você coloca A quantidade de créditos Que você queira depositar E eu vou, mano Colocar logo 500, mano 500 Seleciona 500 Clica pra comprar E mano, olha como o site é ligeiro Aqui ele coloca O código de Ethereum dele E exatamente O valor que Eu preciso colocar Para que aqui Seja acreditado 500 dólares Então vamos lá Voltei aqui rapidinho Porque demora um pouco Para os créditos de Ethereum Serem debitados Mas já foi aqui Então como eu disse Aqui a gente coloca Colocar o código Do BitSkins Para enviar o dinheiro Para lá E aqui eles já dão Exatamente o valor Que a gente precisa enviar Então é só dar um copiar Só colar aqui E clicar em Realizar transferência Você tem certeza Que é transferir De Ethereum Para a conta Sim, ok? Agora é só esperar Alguns minutos Que 500 dólares Serão depositados Aqui no meu saldo Do BitSkins E aí mano Eu simplesmente escolho As skins que eu quero E pronto Fechou Fácil demais, mano É fácil demais Eu já tenho aqui No meu carrinho Essas duas Falcons Mano Elas duas juntas Somam 512 dólares Eu tenho ali 517 Então ainda vai sobrar Uns 5 dólares Uma é uma Falcon Safira Com float bom O float está 0.02 Muito bom Essa é para mim E eu peguei Uma Falcon Para vocês, pessoal Uma faca mais baratinha Sobre aquilo que eu ia falar Do que aqui vale mais a pena Ó, eu estou pagando 480 dólares Em uma faca Que no mercado da comunidade Custa quase mil Custa ali 900 e pouquinho Então aqui mano Vale muito mais a pena É só saber pesquisar aqui no site Que com certeza Você vai achar uma skin muito barata Então vamos comprar aqui Essas duas skins, né É um pouquinho caro Mas vamos comprar Eu já posso dar Ifdrawal Na Falcon Que eu peguei para vocês Na minha Que eu queria já mostrar agora Mas não vai dar Porque eu tenho que esperar 4 dias para dar ifdrawal nela Mas já vamos dar Ifdrawal aqui Na Falcon De vocês Aqui ó pessoal Já chegou a proposta Então vamos aceitar aqui a proposta E vamos ver essa linda faquinha Lá no CSGO E galera Essa daqui É a faquinha Que eu peguei para vocês É um canivete Falcon Brasas Eu acho Uma faca legal Eu estou ligado Que essa skin Não é tão bonita assim Está inclusive Bem desgastada Porém Eu peguei essa skin aqui Porque ela Mano Tem uma coisa Que já já eu mostro para vocês Uma coisa muito legal Uma propriedade Única dessa faca E galera Mesmo que você já tenha Alguma outra faca Mais bonita Ou mesmo que você odeie Essa faca Cara Participe do sorteio Mesmo assim Porque com o valor dela Você consegue trocar Por skin de Alpe Skin de Ak De M4 Skins bonitas Então quem é esperto Quem manja das trades Com essa faca aqui Mano Consegue montar Um ótimo inventário Um ótimo inventário mesmo Pessoal Com skins para diversas armas Beleza galera Abri aqui um mapinha Uma mapinha na minha opinião O mais bonito Para mostrar skins de CSGO E galera O motivo de eu ter escolhido Essa faquinha aqui É que por mais que a skin Não seja tão bonita A movimentação dela É muito da hora A movimentação O saque dela Inclusive Ela tem uma propriedade Pessoal Muito da hora Que o player Começa a equilibrá-la Na mão Mano É um negócio Muito bacana Que só dá para fazer Com a falco Não dá para fazer Com nenhuma outra faca Vamos ver se eu consigo aqui fazer É muito da hora Pessoal É muito da hora mesmo Só que é difícil Porque é uma movimentação Rara Involuntária Então não tem tipo Como a gente escolher Quando o cara vai equilibrar Vai do próprio CSGO Mano Eu vou ficar tentando aqui Até ir Mano Eu estou tentando há mó tempão Só que eu não consigo Fazer com que essa faca Fique equilibrada na minha mão Cara Sério Está bem difícil De qualquer forma Pessoal Para participar do sorteio Dessa faquinha Você precisa cumprir Dois requisitos Primeiramente Entrar no Death Drop Pelo link da inscrição E logar com a sua Steam Aí você tira uma print da tela E me manda lá no Twitter Provando que você Logou com a sua Steam Lá no Death Drop Pelo meu link Obviamente E o segundo requisito Pessoal É você comentar aqui no vídeo Hashtag sorteio Comenta aqui no vídeo Hashtag sorteio Porque assim que o vídeo Bater 7 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Aí eu vou pegar o Twitter Desse cara Que eu fixei o comentário Vou ver se ele mandou lá A print Entrando no Death Drop E caso ele tenha feito isso Ele vai levar Essa linda faquinha Para casa No mercado da Steam Essa faquinha deve estar custando Em torno de 60 dólares E é por isso que eu falo Mano Você pode não gostar da faca Mas você vai querer essa skin Porque se você for esperto Você faz o inventário Todinho com essa faca E é isso aí galera Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos Todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e o Rion Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou E é isso aí E é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri